A vida sem você não vai A vida sem você não vai Não tem previsão de melhorias nessa estrada aqui Até agora não tem nenhum projeto Vai estar fazendo essa estrada É só buraco Buraco e mais buraco É uma estrada estadual E aí dependemos do governo do estado Desanima a gente andar na estrada dessa Acostumado a andar no asfalto Tranquilo Andando bem Andar numa estrada dessa aqui É ter muita calma Muita paciência Evitar o máximo possível de bater nos buracos Pra não danificar o carro Andar devagar o máximo possível E devagarzinho desviando E aí Perde tempo Mas Não toma prejuízo Voltando pra casa Voltando pra casa Esperantinópolis Lá vou eu Lá vou eu Esperantinópolis Lá vou eu Mês de agosto Estamos rompendo bem O mês já Logo estará Entrando aí já No mês de setembro Outubro E novembro É como as eleições pulou pra novembro Mas É tá pertinho Três meses E os dias passam muito rápido Tem muito neguinho Ansioso Muito neguinho aí Sonhando alto Com a esperança de Garantir seus quatro anos aí Pra Se garantir mais quatro anos aí Pra viver tranquilo Sem se preocupar com nada E aí pra isso Depende do povo E como sempre O povo volta E o povo é que Que sai perdendo De um jeito ou de outro Quando o cara entra na política Pra querer ajudar O interesse de ajudar Desenvolver a região Fazer uma obra Lutar pela melhoria do seu bairro Até que compensa um voto Mas quando você volta Não cabe O cara só pensa na barriga dele Pra querer se garantir Pra ficar mamando aí Um saláriozinho todo mês Ou ter mesmo Uma ajuda de promessa De político Pra Pra se promover Então É o que mais acontece Na política As pessoas Querem tirar vantagem Mas é isso aí Vamos tocando o barco Porque Não pode parar Querendo ou não O barco tem que continuar Tem que seguir Agora é final de tarde Final de tarde não Tá cedo ainda Deixa eu ver aqui São três horas Tá cedo ainda A tarde mal Está começando Praticamente Como diz um amigo Meu bigode Meu amigo Popularmente Conhecido Como bigode Praticamente A tarde começou Eita Pai Galera Aí fora O sol tá quente Meu irmãozinho Fora O sol tá quente Tá tininho Tô com uma ligada Aqui Uma sensação Muito gostosa Mas quem tá ali fora O negócio tá quente Beleza Ainda vou arrumar Um suporte bom Pra fazer um vídeo Sem estar nessa tremedeira Porque o bicho Tá numa tremedeira Aqui só Ainda o carro Passa dentro Um buraco Desse jeito Caindo dentro Quem tem pressa Vai embora Galera Agora quem Quer andar tranquilo Vai com segurança Não corre Quebrar o carrinho E Faz uma viagem Tudo numa boa Tudo numa boa Tudo numa boa Tudo numa boa Vamos se aproximando Aqui de Alegria Da alegria 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 Sorria 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 Alegria E sorria São duas São duas São duas Duas coisas boas Quando você tá alegre É bom Quando você tá sorrindo É bom Faz bem pra alma Faz bem pro corpo Faz bem pra saúde Viver de Viver com alegria É muito bom Agora quando você tá Mal humorado Com raiva Zangado Querem fazer o mal Nada é bom Beleza Tá isso aí Estamos passando aqui Agora No povoado Alegria Sorria Você está na Alegria Agora aqui Nós vamos passando Ali para Esperantinópolis O objetivo Do vídeo É somente Mostrar Para vocês Aqui a estrada Vocês Que gostam Dessa região Você que não conhece Curta aí Bastante Comigo Aqui o vídeo Deixa seu comentário Deixa um likezinho Pra gente Para que o Youtube Possa estar divulgando Meu canal Para outras Para outras Pessoas Beleza É isso aí 2020 É um ano Difícil pra todos Como diz um amigo Meu Vou pular 2019 Pra 2021 Porque 2020 Não foi um ano Nada bom pra ninguém Então Eu vou excluir Da minha vida É isso aí 2020 É um ano Pesadíssimo Muitas percas Muitas tristezas Muitas dores Muitos suprimentos Pra muitos Então É um ano Que não Não traz Alegria Como eu vim falando Ali atrás De alegria Né E isso tudo aqui É um momento de tristeza Ô rapaz Mataram um animal Ali Não sei se é Não deu pra me ver direito Se é um burro Se é uma vaca Passei um pouco rápido E a cabeça escondida E o Morujá Um monte de urugu Em cima Mas é isso aí Ano 2020 É um ano Difícil pra todos Esperamos Esperamos Que 2021 Seja um ano De Muitas Bensas Na vida De todos Um ano De coisas boas Muita fartura Que é o principal Elemento da vida É muita fartura De alimento Muita água De abundância Porque sem água E sem alimento A gente não sobrevive Então são dois fatores Importantes Aí Também a saúde Né Como agora Esse vírus bravo Que veio aí Massacrando a população Então que o ano que vem Seja um ano De muita saúde Muita paz Que seja também Um ano De muito emprego Para que o povo Possa Descer emprego Para sobreviver Porque São muitos fatores Que não liga o outro Primeiro Saúde Segundo Estabilidade Que é o emprego Para garantir O alimento Aí Enfim O alimento A água São fatores Que nós precisamos Muito no dia a dia Então que o ano 2020 Seja um ano De muita alegria De muitas realizações E que Todos os prefeitos Que for entrar Seja justo E trabalhe realmente Para o seu povo Sua cidade Beleza? É isso aí Não vou delongar Mais o vídeo Não Eu vou encerrar O vídeo Espero que Este conteúdo Possa Te deixar Um pouco Feliz Por ter gostado Do vídeo Ter gostado Das imagens E aí Vai passando A ambulância Vai meu filho Que Deus abençoe Seu caminho Que te livre De qualquer perigo E leve A paz E a saúde Para uma família Falou Um abraço A todos Meus amigos Até o próximo Vídeo Tchau